O projeto de alfabetização com qualificação social e profissional para o campo está com uma nova ação que busca alfabetizar 2.500 agricultores. A repórter Ruth Andrade tem as informações. As inscrições para alfabetizadores e técnicos agrários começaram ontem e elas acontecem em três cidades aqui do estado. Natal, Mossoró e João Câmara. Eu estou aqui com a secretária adjunta de educação do estado, Márcia Gugel, para falar um pouquinho sobre as inscrições ao projeto. Então, Márcia, eu vi que elas acontecem em três municípios e eu queria saber, porque eu também vi que são em dias alternados, queria saber que dias são esses e o que as pessoas precisam levar na inscrição. Certo. Nós estamos realizando durante toda essa semana a inscrição nos três pólis que você falou, Natal, Mossoró e João Câmara. São dois grupos. Um grupo de alfabetizadores, que aí os requisitos estão disponíveis lá no edital. Os alfabetizadores, preferencialmente, devem ser pedagogos ou licenciados. Ou aceitamos pessoas também formadas em nível médio. E dos técnicos agrários, que também têm formação específica nesse campo. Nós temos diversos cursos técnicos e profissionais que formam nesse campo para atuarem como, não só como alfabetizadores, mas trabalhando também na qualificação desses profissionais. Toda a documentação pessoal está disponível no edital. Vocês vão encontrar no site da Funcerne essas documentações, diplomas, todo o material que é solicitado para fazer inscrição. O formulário também está lá disponível, já para você preencher e levar para o local da inscrição, já todo esse material pronto para a sua inscrição. Sim, então, no geral, vocês pretendem alcançar quantos agricultores? Como é que vai acontecer? Nessa fase, são 2.500 pessoas a serem alfabetizadas. Estamos já nessa fase da inscrição e da seleção, com previsão das aulas começarem em março. E a expectativa nossa, bastante positiva, é que a gente consiga a alfabetização dessas 2.500 pessoas nesses 29 municípios, nessas 80 localidades que estão envolvidas no projeto. Tá certo. Obrigada, secretária Márcia. Então, é isso. É com você, Jadir. Obrigada. 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 Obrigada.